Ontem nós tivemos o anúncio, o lançamento do novo passe de batalha, a primeira temporada do Apex Legends. Eu não preciso nem dizer que foi uma belíssima decepção, a gente acompanhou, a gente viu em primeira mão os itens, essas compensas do passe de batalha. Foi uma decepção sem fim, nem tá incluso a nova lenda que tá chegando aí na primeira temporada do passe de batalha. Então cara, parece que é uma questão da comunidade inteira, todo mundo se decepcionou com o passe de batalha. Todo mundo tava esperando que ia vir alguma coisa legal e, sabe, foi um show de horrores. É um monte de skin horrorosa, simples que não muda nada e um monte de estatística e coisa pro badge que não vai mudar em nada. E aí o que acontece? Agora, a Respawn tá respondendo essas queixas que a comunidade tá dando sobre o passe de batalha. E cara, essa foi a desculpinha mais esfarrapada que eu já vi nos últimos dias, cara. É simplesmente ridículo, é simplesmente um absurdo a maneira que eles estão tratando a comunidade. Isso daqui tem que ser passado pra vocês, pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo. Então galera, quem fala com vocês é o Leandro Central. E agora eu e o White, a gente vai passar pra vocês essa desculpinha esfarrapada que a Respawn tá passando pra gente da comunidade do Apex, né cara? A real é que a decepção, né, ela só vem quando você tem um hype muito grande em cima de alguma coisa, né? Sim. O Apex Legends vem de uma crescente e a gente achou que quando eles lançassem a primeira season, ia ser tipo assim, caramba, vai socar um soco na boca do Fortnite, né? Só que mano, foi tipo muito murcho, tá ligado? Tipo, eu esperava muito mais dos itens. Não teve nem skin de personagem, teve três skins ali iniciais, só que durante o passe era só skin de arma. Então, cara, assim, Respawn, eu sei que você tentou dar uma desculpa, mas assim, não cola, tá? Não cola, não rolou, não adianta dar desculpa. Você teve o tempo pra criar o conteúdo e você não fez algo que empolgasse o público. As únicas pessoas que estão empolgadas com isso é quem se contenta com coisa pouca. Eu vi muita gente falando lá que era o seguinte, ah, é o primeiro passe apenas, né? Só o primeiro, primeira season, na segunda vai melhorar. Mas galera, se a primeira é ruim, a gente vai falar mal. Se a segunda vier boa, a gente vai falar bem. A gente tá criticando porque a gente quer que melhore. Se você aceita qualquer porcaria, o problema é seu. Aqui na central você vai ver vídeos honestos. Quando a gente não gostar de uma coisa, você vai ouvir. Então a gente precisa sim reclamar, precisa sim criticar. Porque se a gente ficar vivendo no mundo encantado da Barbie, as coisas nunca vão melhorar no mundo dos games e essas empresas vão continuar fazendo cagada. E a resposta da Respawn é basicamente por causa disso. Porque reclamaram pra caramba. Tu acha que eles iam responder se ninguém falasse nada? Não iam, cara. Exatamente. E olha só que ridículo, cara. Depois do rage que todo mundo deu, da decepção que foi o passo de batalha, a própria Respawn mandou uma mensagem no site oficial, na real, do Apex Legends. E eles postaram a filosofia da primeira temporada. E eles dizem que você vai perceber que a primeira versão não está construída em torno de um complexo sistema de missões, nas quais você tem que dar uma cambalhota da Watchtower Artemis e conseguir dois tiros headshots no ar antes de tocar no chão. Apesar de acreditarmos que existe um espaço de design muito bom para missões e desafios para futuros passes, queremos que a primeira versão permita ao jogador simplesmente jogar e aprender o jogo. Ou seja, isso daqui é basicamente querer dar uma resposta para a galera que reclamou sobre o passo de batalha não ter desafios. Porque o Fortnite tem desafios, né, tá, 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 e você vai progredindo. E o Apex Legends não tem nada. Então isso daqui é uma desculpa, tipo, ai, a gente não quer te pedir para você dar um 360 e dar um headshot em alguém, a gente só quer que você aprenda o jogo. Mas, tipo, cara, eu tenho certeza que falta de desafios no Apex Legends é o menor dos seus problemas, tá ligado? O seu foco não tem que ser botar desafio. O seu foco tem que ser colocar recompensa decente nessa porra, entendeu? Você tem que colocar uma coisa que me faça querer comprar isso, entendeu? Até não foi a nossa reclamação isso. A gente nem tocou no assunto no vídeo de ontem falando que a gente estava reclamando porque não tinha desafio, que não teve recompensa no desafio. Não, cara. Até porque o Apex Legends, se ele está fazendo um sistema onde você upa level no passe só jogando e não tem desafio, beleza, cara, é o jeito que eles querem fazer, entendeu? A real mesmo da reclamação é Estamos pagando 10 dólares por um passe de batalha, certo? Que é 40 reais no Brasil. Então queremos conteúdos bons por 40 reais. Não vale a pena, na minha opinião, comprar o passe de batalha. É isso. Ninguém está reclamando se você não colocou os desafios para dar mortal aí e dar um headshot. Não, e eles ainda falam, né, que essa é a primeira versão porque eles querem que os jogadores joguem e aprendam o jogo. Mas já não aprenderam? Estão jogando há mais de um mês? A gente está jogando há quase dois meses. O que eu tenho mais que aprender de Apex Legends, cara? Não é como se vocês estivessem atualizando semanalmente, que nem o Fortnite, colocando coisa nova. Vocês não estão fazendo nada, velho. O jogo está a mesma coisa. Adicionou uma... Adicionou a Havoc aí e o que mais, tá ligado? Não tem nenhuma modificação grande no jogo desde então. E outra, Apex Legends é o Battle Royale. É 100 pessoas, cai na ilha, pega arma e mata. Não é um RPG que você tem que aprender a fazer build nem nada, gente. Pelo amor de Deus, que desculpa esfarrapada, velho. Eu não tenho que aprender nada, mano. Eu caio, eu ando, eu pego uma arma, eu atiro e pulo. E aí eu morro. É só isso. Ah, daí você cai de novo, pega outra arma diferente, aprende outra arma. E assim você vai. Em um mês, você acha que a pessoa não aprendeu ainda como funciona o jogo? Só tem isso? Acabou, velho. Não é ciência de foguete, não é um The Witcher, velho. Eu não tenho que ficar aprendendo. Eu já aprendi. Você joga três partidas e já aprendeu o mínimo, tá ligado? Então isso daqui, desculpa, isso foi arrapada. Eles procedem pra poder falar ainda da questão dessas quests, poderiam dar um bônus. E ele diz que, associado ao fato de jogar com uma variedade de personagens, acreditamos que dominar verdadeiramente Apex Legends significa jogar bem com todos em qualquer situação, a qualquer momento. Tá, eu te pergunto, como que esse passe de batalha, de alguma maneira, te influencia a jogar com vários personagens diferentes? Me fala. Então se a pessoa comprar o passe de batalha, ela automaticamente vai virar um jogador híbrido. Ele vai sentir vontade de jogar com todos os personagens do Apex Legends. Essa é a ideia deles. Mas como que isso tá acontecendo? Isso não tá acontecendo. O passe não faz nada pra te influenciar a jogar com outros personagens, White? Exatamente. Eu só jogo, por exemplo, com a Rafe. Eu só jogo com ela. Se eu comprar o passe, eu não vou sentir vontade de jogar com o Mirage, por exemplo. Exato. A não ser que vocês tivessem colocado desafios pra jogar com todos os personagens. Olha só, né? Acabamos com o seu argumento, né, EA? Nossa senhora. E ó, eles ainda falam. Tipo, como que isso, de alguma maneira, é uma base forte de cosméticos? Você tem um monte de skin bosta. Skins bostas pra armas que ninguém gosta, tá ligado? Tem duas ou três boas só. E é só, velho, não muda o 3D da arma, tá ligado? Tem uma skin que muda o 3D da arma só, que é a Havok. E acabou, velho. É uma skin decente, entendeu? Que é lendário, o resto é tudo recolor. E ele vai me falar que é cosméticos pra armas e personagens? O que que tá mudando nos personagens, mano? Mudou três personagens, não tem nem pra todos. Não, não mudou nada. Vocês poderiam ter colocado skins pra outros personagens também. E outra, essas três skins aqui, na minha opinião, são patéticas. Vocês colocaram ali umas corzinhas ali e deu. Não mudou quase nada. O que que mudou, ué? Não mudou nada, velho. Tacaram lama na cara deles e falaram que é uma skin nova, velho. Pelo amor de Deus. Cagou na cara do cidadão e agora chamou de skin nova pro passe de batalha. Faça-me um favor, velho. E outra, falar que vocês tão dando mil Apex Coins pro cara não ter que comprar o próximo é o mínimo, né? Já que o concorrente já faz isso, né? Então é óbvio que vocês vão fazer. Tanto é que o preço do passe vocês já colocaram 950, né? Já copiou o preço do passe, já copiou os níveis, já copiou tudo mais. Já aproveita e já copia, né? Que dá mil coins também, né? Eles até procedem pra falar. Além disso, incluímos a primeira skin da arma Havoc lendária com três fases para os veteranos que querem a coisa mais legal. Quem é que usa Havoc? Quem usa Havoc? Começa por aí. Ele fala que juntamente com os novos packs, há packs épicos e lendários. Ou seja, eles tão felizes em anunciar que agora eles têm uma loot box épica e lendária. Eles procedem pra falar, tipo, além de todas essas recompensas, ainda tem mil apex coins que você pode ganhar através do battle pass que podem ser usadas pra desbloquear o próximo passe de batalha. Então, tipo, até na própria resposta eles tão ligado que eles não tem o que falar, tá ligado? É tipo, então você ganha mil coins, você ganha umas skins e você ganha umas loot box. Acabou, velho. Foi totalmente uma desculpa esparrapada pra tentar conter. Isso aqui é o famoso controle de dano. Sim. Total controle de dano, velho. Porque ele tá controlando o dano do hate, cara. Ó, o vídeo de ontem, a gente teve muito hate aqui no vídeo porque a gente falou mal, falou que o passe é uma merda. Mas assim, isso aqui, o que a gente falou, é o que muita gente gostaria de falar. Eu aposto que tem vários youtubers aqui de Apex Legends no YouTube que gostariam de falar que o passe tá uma merda, mas eles não podem falar, sabe por quê? Porque se eles falam isso do jogo, eles podem influenciar totalmente no conteúdo deles. E eles não vão falar que tá uma merda. Eles vão falar o quê? Não, o passe não me agradou tanto, certo? Sim. Porque ele vai falar que tá ok, mas não, mas podia ser melhor. Mas no caso, cara, eu tenho certeza que eles queriam falar que é uma merda. Que é uma merda. Bota no título que é uma merda. É por isso que a gente levou o hate. Mas pelo menos a gente é honesto. E tem muita gente defendendo aqui, dizendo que, ah, é a primeira temporada só, vamos esperar as próximas. Claro, vamos esperar as próximas. Espero que melhore. Tanto é que eu tô reclamando agora pra próxima ser melhor. E que bom que a EA respondeu, porque a gente sabe agora que se eles fizerem uma próxima temporada cagada, eles vão tomar o dobro de hate. Exato. Eu tenho certeza que se a gente tivesse aceitado isso, falasse que não, tá de boa, isso tá gostoso, a próxima temporada ia ser a mesma merda, cara. Ia ser as mesmas skins, tá ligado? É o mesmo conteúdo. Ou pior ainda. Agora, escreva o que eu digo. A segunda temporada vai ser foda. Eu tenho certeza, velho. Porque eu tenho certeza que vai dar pouquíssima grana esse passo de batalha. Não vai vingar pelo jeito que a gente tá falando mal, tá ligado? Pelo jeito que toda a internet não curtiu. Não vai vender. E aí, no segundo, eles vão ser obrigados a fazer um conteúdo decente, entendeu? E é tão controle de dano que tá rolando aqui, que é aí que a Respawn respondeu, velho. Quando a Respawn responde, sabe? Quando a empresa responsável responde publicamente sobre um hate, é porque deu merda. Deu merda, tá ligado? Violentamente. É porque deu merda. Entendeu? A gente já viu isso acontecendo antes e toda vez que a gente vai lá e critica a ponto da empresa responder e obrigar ela a fazer alguma coisa, as coisas melhoram. Quer ver um exemplo clássico? Um exemplo clássico é o caso da EA no Battlefront 2, né? Até tem tudo a ver, né? Porque Apex também é da EA. Olha só. A gente teve o lançamento do Star Wars Battlefront 2 ano passado, né? O jogo tava notado de loot box. A progressão era baseada em loot box, tá? Pra liberar o Darth Vader, que era um dos personagens. Você demorava umas 40 horas. E todo mundo foi no Reddit pra atacar o pau na EA e falar que não podia ficar assim. Galera, não tem cabimento você deixar o Darth Vader, sabe? 40 horas pra desbloquear, velho, de jogo. Tá ligado? Eles queriam obrigar você a comprar loot box. E aí, quando a galera foi reclamar sobre isso, que tava com um tempo desgraçado pra liberar personagem, a EA foi no Reddit e comentou a seguinte coisa. A intenção é prover o jogador com um sentimento de orgulho e complexionismo ao liberar diferentes heróis. Ah, tá bom, tá bom. Meu senso de orgulho é o meu ovo esquerdo. E complexionismo... Mano, orgulho e complexionismo é a minha bola esquerda e direita. E aí, dando desculpa esfarrapada desde 2000. Desde 2000, não sei nas quantas, mano. Meu Deus, velho. Ah, isso daqui, galera, virou meme, tá? Esse, a intenção é prover os jogadores com um senso de orgulho. Isso daqui virou meme na gringa. E isso foi um dos posts mais hateados do Reddit até hoje, né? É o post mais hateado da história do Reddit, com um total de mais de 600 mil dislikes. Entendeu? Isso daqui foi uma bomba que explodiu. E aí ficou com um flop tão grande no Battlefront, que eles foram obrigados a reformular todo o sistema de progressão de Battlefront 2. E agora eles vão ter que reformular o do Apex. Exatamente. Por quê? Fomos lá, tacamos o pau, reclamamos, zoamos pra caralho com a cara deles. Eles foram lá e obrigaram o jogo a reformular. Sabe o que aconteceu com o Battlefront hoje, Wyatt? Battlefront hoje tá flopado? Tá. Mas o jogo em si, funcionando, tá bem melhor, cara. Tá decente. Agora você consegue jogar... Tá jogável, né? Sim. Tá jogável. Sim, eu consigo jogar com os personagens que eu quero. Darth Vader tá lá tudo liberado. E aí, cara? Consegui liberar na progressão, tá ligado? Diferente do que tava rolando antes de 40 horas. É a mesma merda que vai rolar aqui num passo de batalha. A gente precisa reclamar? Sim. Se a gente ficar aceitando e falando que não, vai ficar melhor no futuro... Não. Não vai ficar melhor no futuro se você não reclamar. Porque você não vai tá dando feedback. Você tem que falar que eu não como merda. Tem que falar bem claro assim. Eu não como merda, mano. Para de tacar merda no meu prato que eu não vou comer. Porque é isso que eles tão fazendo. Então a gente tem que reclamar sim. E, cara, se a gente reclamar e botar a nossa... Expôr a nossa opinião e fazer um barulho, eles são obrigados a melhorar. Se a gente tá falando isso é porque a gente se importa, velho. Se eu não me importasse com Apex Legends, eu nem fazia vídeo, velho. É muito simples. A gente não fazia vídeo se a gente não se importasse. Então a gente se importa e a gente precisa mudar isso. E é por isso que todos nós precisamos sim expor a nossa opinião. E lutar contra esses passos porcos, tá ligado? Pra que eles mudem e melhorem o jogo. Senão sempre vai ser a mesma merda, não é mesmo? Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixe sua opinião nos comentários, bora debater. E não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.